Eu não tenho medo, tenho disposição É a rádio batida sacudindo o galerão Eu não tenho medo, tenho disposição Sou a rádio batida sacudindo o galerão É a rádio batida sacudindo o galerão É a rádio batida sacudindo o galerão Tenho disposição, tenho disposição Tenho disposição Ronaldo, sacudindo o Mula ao vivo, né? Faz o que você quiser, né? Ronaldo DJ, esse cara é do... Olha só. Mandar alô, mandar alô. Quero mandar alô. Dá vizinho. Ali tem algum alô. Ali não tá ao vivo não, minha rainha? Ali tá ao vivo, mas é o seguinte. Ninguém tá se desentendendo ali pra falar nada? Deixa eu ver quem tá aí. Aqui, ó. Marga, do Caramujo, falando assim que é nóis. É nóis. Caramujo, é nóis. É, Marga. Valeu, Marga. Margarete ou Marga? Marga. Ela bebe cachaça? Marga Araújo. Ela tá marcando, sabe que tá Marga? Tá nada. Tá não, né? Deve ser gostoso, né? Hoje tem mingão. É uva ou é Marga? É uva, né? Bruno Coelho, da Cruz. Esse cara deve tá cheio de filho, né? Tá de coelho. Deve tá cheio de filho. Cadê? Deixa eu tirar o óculos que eu me enxergar melhor. Tira o óculos, é? Davi, já foi... Magra. É magra ou Marga? Marga, Marga. Marga, Marga, uva. Você tem o que pra esse cara? Puxou. Ele é o tal de ONG. ONG Pedra. ONG Portas Abertas e Itacuça. Alô, ONG. Olha o nome do cara, maneiro. ONG da Portas Abertas. É não, cara. É nome de loja, rapá. ONG Portas Abertas é uma instituição Itaipuassu. Eu tô te ouvindo. Ah tá. Ah tá. Meu Deus do céu. Vamos lá, tem mais. Desculpa que é... Bruno Coelho da Cruz lá de Magé. Ou é Magé? É, Magé. Bruno da Cruz Magé. Sob o nome dele é Magé, o seu burro. Hoje tem Mengão. Mentira. Vamos pra cima. E não é mole não. Olha o que eu mando da loma daquele de lá. Leandro Nascimento falando aqui, ó. Ronaldão, parabéns aí pela rádio. Sucesso. Marcelo Caveirão e Marlon da Ciclone. Marcelo da Ciclone. Ele não parece com o Baby, gente. Não é a mamãe. Olha lá. Você tá certo. Olha lá. A foto lá em cima. A live aqui. Galera, boa tarde. Estamos aqui hoje fazendo um sucesso total na radiobatida.com com Marlon e também Marcelo da Ciclone. E também, você falou que tem uma música pra ela, né? Tem? Da Rainha Tchachara, que é agora? É mesmo? Tem? Canta aí, como é que é? É sim, peraí. Deixa eu... Não tem mais água aqui não, cara? É jive, 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 jive. Jive. Segura aí. História 12 por 1 Dentro do meu coração A gente ia ser, Marlon, rapidinho. Chega. Chega pra lá. Peraí que a Rainha Tchachara tá chegando. Aí, Rainha. Não, sem rodar. Ninguém te olha. Não quero que ninguém te veja. Esta é a nossa canção. Pode soltar, DJ. Marcelo da Ciclone. Falando de amor. Pra você, Rainha, que mora aqui, ó. Meu coração. Vamos lá. Rádio Batida.com Tchachara, 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 tchachara. Olha só. E aí, Rainha, me diz seu nome. Como é seu nome? E se possível, também seu telefone. Parei na tua, você tem tudo pra ser minha namorada. Você é linda. Você é linda, Jéssica, uma princesa. Eu nos teus lábios. Eu não teus lábios me perco a noite inteira. Eu tô facinho. Eu tô querendo. Eu tô querendo errar. Com você gasto todo o meu talento. Eu canto pra você, só pra te seduzir. Eu danço pra você, só pra te ver sorrir. Eu canto pra você, só pra te seduzir. Eu danço pra você, só pra te ver sorrir. Amor. Tchachara, vai. Tchachara, faz a tchara. Tchachara, tchachara, tchachara. De novo, de novo. Tchachara, geral. Tchachara, fala aí. Tchachara, tchachara, barro. Em todo lozinho, essa vida tem que ter amor. Dá lugar a novo, cara, esquece o que passou. Eu sei que toda a sua história serviu de lição. Não adianta ser tão fria, abre o coração. Depois de um copo de vinho, você dança. Whisky com Red Bull. Você dança. Vários maldinhos de cerveja. Você dança. Desenrolado ao pé da orelha. Você dança. Eu canto pra você, tchachara. Eu danço pra você, tchachara. Eu canto pra você, amor. Tchachara. Geral. Mais Marlon. Tchachara. Mais Batisila, mané. Tchachara. Alegria, alegria. Tchachara. Sorria. Tchachara. Tchachara. Peraí, peraí. E aí, rainha? Me diz seu nome. Mas eu não... Ai, isso é impossível. Também seu telefone. Parei na tua, mulher. Tu tá ligada. Sabia que você tem tudo pra ser minha namorada, hein? Você é linda. Você é linda. Uma princesa. Eu nos teus lábios me perco a noite inteira. Eu tô facinho. Eu tô querendo, hein? Com você gasta todo o meu talento. Eu canto pra você, só pra te seduzir. Eu danço pra você, só pra te ver sorrir. Amor. Geral, geral, geral. Tchachara. Marlon. Tchachara. Ronaldo. Tchachara. Tchachara. E os diferentes. Tchachara. Pra vocês. Tchachara. 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 De novo, de novo, de novo. Tchachara. 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 Alegria, alegria. Tchachara. Tchachara. Que gostou faz barulho. Que maravilha, hein? Aí, quer dizer que ela foi a musa inspiradora da Tchachara? É, eu espirrei. Tchachara. Ah, musa espirradora. Vamos dar o louco e já gera o Abrão Jefferson. Essa batida FM tá demais. GC. Cadê o seu lábio? GC, GC. GC, ó, adorando aí os vídeos. Paulo César dos Santos falou assim, muito bom. Que que é bom? Que que é bom? Muito bom. Abrão Jefferson, forte abraço aos amigos da antiga. Hoje e sempre. Marlon e Caveirão. Alô, rapaziada. Me chama de Axel Folley. É, DJ Lucinho, Big Master. Falou assim, ó. Show, adoro esses caras. Ih, eu não gosto de você não, hein? Eu não gosto de você não. Não gosto de mim? Faz o almoço, me chama pra almoçar. Ó, hashtag Marcelo da Ciclone. Aê, falou meu nome certinho, garoto. Quem é você? Deixa eu repetir o nome dele. É, Jessé. Jessé? Jessé. Jansen, né não? É, Jessé DJ, né? Jessé DJ. DJ Fernando. Ô, 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 o Moussa Tchá Tchá, para de dar cachaça pra esse cara. Então... Então, ele vai explicar qual é esse esquema do caldinho. Você é papacaiu, caramba. Esse caldinho aí. Fala aí, Marlon. Fala um negócio aqui rapidinho. Pera aí, Marcelo, rapidinho. Então, tem muito tempo que aí, Marcelo, a gente... Ele é maluco, Marcelo é maluco. Ô, Marlon, por onde você andou por hoje esse tempo todinho? Você tava viajando, voltou agora. MC Marlon te... Marcelo te deu em uma catucada e você cortou. Você tava sumido, tava com saudade de você, meu camarada. Eu e todos os ouvintes, todos os funkeiros da antiga. Marcelo vive me ligando, falando... Pô, Marlon, a gente tem que cantar e tal. Vamos gravar o rap. E aí, semana passada, acabei chegando aqui e faltou energia. Não deu pra gente gravar nada. Foi, foi, foi. E acho que depois de muitos anos, esse é o segundo encontro que eu tô tendo com o Marcelo. Acho que já, sei lá... É ruim falar de tempo, mas deve ser uns 10 anos. Aí, não liga não porque o Marcelo é meio doido. Ele vai mandar um monte de música aqui que eu não lembro também. E pra eu lembrar, meu irmão, na hora, vai ser complicado ele aí, ó. Ah, agora é. Entendeu? Faltou água, né? Ele tá forçando a minha memória aqui. Alô, produção, traz uma água aí pra rapaziada. É ou não é, Marcelo? Tem quanto tempo que a gente não para pra gente falar de uma? Água! Eu quero água! Eu bebo água! Socorro, água! Abrão, Jeffs pedindo aí, cadê a agenda aí da semana? Pedindo a agenda lá, Abrão. Onde vocês vão estar? Eu vou estar no Mawá dia 5 fazendo um barulho. Você? É Marlon também. MC Marlon e Marcelo da Ciclone no Funk Festival. A dupla Bate-me e Robby vai estar no Mawá de São Gonçalves dia 5. Eu bato, ele rouba. Olha o tamanho do bicho. Se me encarar, ele bate pra mim. Radiobatida.com você pode acessar no nosso site www.radiobatida.com ou então mandar um e-mail também pra gente aqui, ó. Você tem alguma inspiração, alguma música, alguma pergunta pra fazer pra Marlon e MC Marcelo da Ciclone? Entra no nosso site. Quer pedir música? Alguém quer pedir música? MC Massim, Sonho Amaro. Abrão, Jeffs falando aí, ó. É, rap da antiga. Pega que eu canto pra você e manda um alô pra você agora. Tá certo, ó. Bom demais, ONG Portas Abertas. Ó, um beijo a todos da ONG Portas Abertas. Nós cantamos, Marlon me corrigiu aqui. Nós cantamos pra você agora. Ele tá aqui sozinho. Depois quer ficar me chamando pra cantar. Leonardo Nascimento, parabéns pela rádio e parabéns por todos vocês. Obrigado aí, Leonardo Nascimento. Um abraço pra você ligado aqui na hashtag radiobatida.com no live e ao vivo pelo Facebook. Mais uma nova, mais uma nova minha. Mais uma, é o quê? Volt Mix e Trinélia. Jive. Jive. Peraí, calma aí, calma aí. Vamos lá, então. A música é o seguinte, gente. É... A música se fala assim. Problema é meu. Quem tá sabendo disso? Eu vou fazer barulho. Bafão da Europa. Eu me li que fofoca. A história da música é contando como eram os baile da antiga. Tá entendendo? Pra você entender a música. A nossa música dos caras da antiga, como eu, Marlon e a Dinossauro, parece ter relação. Olha pra ele. Não é a mamãe, meu irmão. Não é a mamãe! A nossa música tem história. Cabeça, tronco e membro. Começo, meio e fim. É roupa nova não, mas é, sabe o que é? É... Tem história. Então você vai entender agora. Vamos ouvir? Pode saltar, DJ. Problema é meu. Vou fazer barulho. Problema é meu. Eu vou fazer barulho. Eu sou Marcelo da Ciclone com Orgulho. Eu sou Marcelo da Ciclone com Orgulho. Eu quero ver você dançar. Eu quero ver você zoar. Então segura que agora vou barulhar. Então segura que agora vou barulhar. As mina vem dançando até o chão, ó. Vem rebolando, encantando a multidão. Lá vem os mano chegando no sapatinho. E vai dançando a dança do aleijadinho. Olho pra trás. Lá vem o mulão balançando a cabeça. Dando tchauzinho com a mão. Problema é meu. Eu vou fazer barulho. Eu sou Marcelo da Ciclone com Orgulho. Rádio Batida.com que faz barulho. Problema é meu. Eu vou fazer barulho. Quero ver, quero ver. Problema é meu. Eu vou fazer barulho. Rádio Batida.com que faz barulho. Eu sou Marcelo da Ciclone com Orgulho. Eu tenho saudade dos nossos festivais. Concurso de galera. A rodinha era demais. E o DJ lançava os MCs. É tanta emoção. Meu coração vai explodir. Cidinho e toca. Bandita farel. Marquinhos e leleco. Willi e Duda do Borel. MC Cacau. Teto e mingolão. MC Galo. Coyote e raposão. Não posso esquecer. Mascote e neném. Suel e Amaro. Estão de parabéns. Massinho e Bob Hu. Lá vem o D.A.D. Dançando o passinho. Ao som do Steve B. É, é. Problema é meu. Eu sou Marcelo da Ciclone com Orgulho. RádioBatida.com que faz barulho Vamos lá, problema é meu, eu vou fazer barulho Quero ouvir, quero ouvir, problema é meu, eu vou fazer barulho Eu sou o Marcelo da Ciclone com orgulho Eu sou o Marcelo da Ciclone com orgulho Eu quero ver você dançar Eu quero ver você zoar Então segura que agora vou barulhar RádioBatida se tocar vai barulhar Então segura que agora vou barulhar Marcelo, mais uma música aí, mais uma música Se meu português tá errado, o problema é meu Quero fazer barulho, cantar de coração e ser feliz Esse cara aqui tá me reparando, tá me julgando A palavra de Deus diz, não julgue para que não seja julgado Na mesma medida que julgar, será julgado Vai puxar, não abusado A Tícia Marcelo da Ciclone Com orgulho Jéssica Jéssica É, rapaz, isso aí Olha só, quer dizer que só dia 5, mas lembrando que tem Dia 12 Dia 12 Eu vou estar num festival de música Eu ia ser jurado Jurado Com o Luciano Mota Você tá sendo jurado há muito tempo, rapaz Luciano Mota No Orto do Barreto Orto do Barreto é legal Orto do Barreto Muitos cantor lá, bonito Com voz linda Mas o amigo firmou que eu tenho que participar Da canção É, que eu tenho que cantar Ele gosta que eu canto MPB Ai meu Deus do céu É, vou cantar um forró de axé Que eu tenho lá, uma música com forró com axé Mas não tem a batida aí não Qual é a batida? A gente faz A batida pra ninguém ouvir Faz aqui então Não vai assistir Tá vivo, Marcelo Tá vivo Tá louco, peraí Tá nervoso Ok, party people in the house Ok, party people in the house Vou cantar pagode aqui nesse negócio aqui Como eu vou dizer Que eu perdi Você é o quê? Você é o quê? Você é Alexandre Pinto? Aí Baixou um Alexandre Pires Nesse cara aqui agora Cara, Marcelo é maluco Caraca Olha lá Jessé falou assim Sucesso família Só tô ligadão Vitor de Paula também Bruno Coelho falou assim Era só mais um Silva Então vamos lá Tá pedindo Era só mais um Silva Quem mais? Bruno Coelho da Cruz Aceita aí Qual que você quer? Mais um Silva? Ele quer o Silva Mais o quê? Mais o quê? Que alguém quer? Fazer o Medley E o Medley Fazer o Medley Fazer o Medley No Volt Mix? Tá tudo lado, rapá Ao vivasso pelo www.radiobatida.com O da Rainha O teu live não parece nada Tá tudo bom Vamos ver o que eu lembro também Vamos lá Ninguém chega junto Vai ser um Medley agora Aqui em cima do Volt, né? Marcelo, me ajuda Que eu não lembro de nada Aí, ó O Medley vai ser Vou fazer assim, então É o desafio, né? É o desafio do Marlon e Caveirão Você tá maluco, rapá Caveirão tá cantando há 20 anos direto Eu fiquei 20 anos parado Engordou a beça nesse meio tempo, né? Ele engordou bem, né? Sua língua continua crescendo Falo mesmo, tá me chorando Tá me corrigindo Tá me corrigindo Eu falo mesmo Deixa eu mandar um alô Pera aí Valeu, galera José da Silva Bruno Ele quer a Silva Você quer a Silva? Vamos lá Ele quer a música do Silva Vamos lá, então? É o Medley O Medley começando com o Silva, é isso, Marlon? Vamos lá, pô Então vamos lá, então Todo mundo devia nessa história E se via Fazer perrado Com muitos amigos Que vai pro baile dançar Esquecer os atritos Deixar as brigas pra lá E entender o sentido Quando o Ronaldo te detonar Solta o rap, DJ! Mas era Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Num domingo de sol Ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol Deu uma rosa pra irmã Deu um beijo nas crianças Prometeu não demorar Falou pra sua esposa Que iria vir pra almoçar Mas era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era padeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Olê, olá Salgueiro vem com pira E a força vai chegar Eu quero ver a bala Sacude a massa Arrepiar Agitar o mundo Vamos navegar Com salgueiro, força e pira Ninguém pode parar A curtição do funk Cada vez melhor A massa se reúne Em um motivo só Dançar a dança Do cangro e da cabeça E dançar a dança Da bundinha não se esqueça Salgueiro, força e pira Aplaude essa emoção De corpo e alma Na palma da mão Levando as galeras A lutar e com firmeza Pela paz nos bailes Que curtir é uma beleza As mulheres lindas Que tem na rádio batida Fonte de tristeza Quem provou já viu E não existe nada Igualável no país Nem ouro nem a prata Faz o homem mais feliz Olá Salgueiro, vem com pira E a força vai chegar Eu quero ver A bala Sacude a massa Arrepiar Agitar o mundo Com salgueiro, força e pira Ninguém pode parar Hoje nós iremos sorrir E cantar Ouvir o som do funk E dançar Solto pelo ar Livre pra voar Navegar pelas ondas do mar Nós viemos ao baile Pra nos divertir A paz no salão Tem o dom de nos unir E faça valer A gata que a te vê zoar Está rebolando Para lhe impressionar Cheia de emoção É quebra até o chão Oh, 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 oh Musa do verão Vem Ronaldo Vem no balance O Marlo está zoando Eu tô de olho em você Jéssica me namora Quero lhe conhecer Você não me dá bola Mas o dinheiro a ceder Hoje o claveirão Não resiste a tentação De limitar os resíduos da paixão Amar é viver E eu pude perceber Que o baile funk é um encontro de lazer Vem numa boa Vem pra dançar Faça com uma rádio batida Oh, leu, olá A paz se faz presente na imaginação Andando pelo céu Num carrossel de emoção Que lindo! Ei, ei A magia chegou Quer a paz Liberdade e amor Dança Lança Um break voador Zoa com a força Muito rapido E o salgueiro Ei, ei A magia chegou Tem mais música ali? Quer a paz Liberdade e amor Dança Lança Um break voador Com a música ali? Zoa com a fora Muito rapido O salgueiro Amor Amor Barlô Eu sou Do Caramujão Eu canto Com alegria de viver E mando essa mensagem Especialmente pra você O bairro Caramujo É um lugar de alegria Nele você encontra Amizade e companhia Quando você chegar Você não quer mais sair Se tu queres ter certeza Pode conferir Não sinta vergonha Não fique acanhado Tem sempre um amigo Parado ao seu lado Com o coração aberto Pronto pra ajudar E as suas mágoas Para longe afastar Faça como MC Marlo E o Marcelo Caveirão Confira a verdadeira face Do bairro Caramujão Amor Alegria União Eu sou Do Caramujão Eu canto Com alegria de viver E mando essa mensagem Especialmente pra você Me lembra? Marcelo é maluco Rapaziada Guarda aí Ronaldo De vida A alegria Que existe em você Multiplique O amor Que é melhor Pra se viver Diminua A tristeza A violência São minhas amizades Pois você tem competência A palavra é guerra Deixe para trás Siga o caminho certo Que é o caminho da paz Use a cabeça Use o coração Querendo ou não Todos nós somos irmãos Irmãos de sangue Ou irmãos de cor Pois todos nós somos Filhos do grande criador Amor Alegria União Eu sou Do Caramujão Eu canto Com alegria de viver E mando essa mensagem Especialmente pra você Amor Alegria União Eu sou Do Caramujão Eu canto Com alegria de viver E mando essa mensagem Especialmente pra você E mando essa mensagem Especialmente pra você Você tá lerdo pra caramba Deixa eu falar Marcelo É ligado no 220 E essa música aí Foi em 1900 Não fala Olha só Deixa eu falar com o rapaz Aqui agora Todo mundo já viu Que ele fica na frente O tempo todo O Marcelo é ligado no 220 Tapou tudo Aí ele vai puxando as músicas Vai puxando Ele quer que eu acompanhe Mas eu não lembro de nada Eu tô aqui Tá lembrando Tô lembrando Entendeu Olha lá Josué Sucesso em família Show Vitor Paula falando show É maneiro né A rapaziada participando legal aí No hashtag RadioBatida.com É Bruno Coelho E também ONG Portas Obertas E Vitor Paula Abraço pra todo mundo aí pessoal Contato pra show Marcelo da Cicrone Isso aí 97651 1248 Ao Vivaço Pela RadioBatida.com É Contato isso aí 97651 96751 7651 Isso 1248 Liga agora Que eu tô com pressa Liga agora galera Liga agora Pera aí Vamos relembrar aqui Pra nem saber Qual é o meu trabalho Começar aqui com o rap né Vamos conversar um pouquinho Conversar um pouquinho É É Marcelo Inspira Inspira Você tá muito Pede o pessoal Mandar a pergunta Ele ainda nem tomou o caldo Ah Tomei ontem Tomei ontem a noite Tomei o caldo Ontem a noite Depois eu vou explicar Pra essa galera aí Como é que é o caldo Epa Eita Quer mais problema comigo Ela pode explicar Esse caldo aí ao vivo Não É meu segredo Tá o vivo pro mundo todo Não sei Esse caldo vai Eu tô aqui ó Tem gente da Indonésia Vindo a gente lá Tem Indonésia Alô Beto da Indonésia Valeu amigo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço É isso aí Cíntia Caramujão Rapaziada ligada aí Na programação da Rádio Batida Amanhã vai ter várias galeras Descendo de ônibus Pro baile da Bonfim É isso Mas ninguém me convidou Não fui convidado Não foi sim Foi baile do Caramujo Não fui convidado Caiu lá Aí deixou até cair Vou pegar uma água ali rapidinho Tem água lá não Problema é meu Eu vou fazer barulho Quando a gente não tá aqui Essa rádio fica com a maior par A gente chega aqui Faz um barulho Uma bagunça Mas o bom da rádio é isso O vivo tá sempre ao vivo Falando Batendo papo Fazendo bagunça Fazendo revelações Revelações especiais Hoje tem revelações Receita do Caldinho Do Marcelo do Ciclone Aí ó Caldinho do Marcelo Eu quero ver minha galera Dia 12 No Horto do Barreto Que eu vou cantar lá Um forrozinho Dia 12 de novembro E depois eu vou meter Aquela música Depois da última noite de festa Chorando e esperando Amanhecer Lembra da música? Lembra? Amanhecer Entendeu? As coisas aconteciam Com alguma explicação É Camila Caraca Camila Gosto muito Sucesso de 1989 Vou botar aquele Só pra dançar Pra todo mundo na roda Dançar Quero nem saber Vou barulhar Marcelo E hoje aí? Qual o esquema de hoje? Hoje saindo daqui da rádio Vai partir pra onde mesmo? Hoje eu vou Que tal do cotoco? Que tal do cotoco? Onde fica? Cotoco fica o de rainha É na Parada 40 Parada 40 Alô Parada 40 São Gonçalo Eu subi naquele palco Vou barulhar É mesmo? Vai cantar lá hoje? Vou dar uma palinha lá Só de sacanagem Vai cantar Pagode também? Não, porque Tá um funk mesmo Tá cantando de tudo Eu gosto cantar pagode Eu gosto Pagode você gosta? Eu gosto Eu tenho incorporada No Alexandre Pires aí Canta uma do Alexandre Pires aí Vai Se olhar nos meus olhos Verá o que eu tenho No coração É um brilho no amor Que meu peito Que tatuou Vai cantar essa hoje lá? Não É o mais puro Engenheiros do Havaí Os caras pedindo Aquela música Não rapaz Não é Engenheiros do Havaí não Ele canta essa música Nenhum de nós Nenhum de nós Ele tá pedindo Ah, isso é pedido, Luiz Agora é o manto negro O fim das vozes No meu rádio São quatro figos No escuro deserto Do céu Ao vivaço Ao vivaço Quero machado Pra quebrar o gelo Quero acordar Do sonho Agora mesmo Quero uma chance De tentar viver Sem dor Entendeu? Sempre está Lá Lá Viverei Voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está Lá Viver Voltar O que foi, Marlon? Não tem? Não atrapalhou, não, rapaz? O tolo teme a noite Como a noite vai temer o gordo Vou chorar Vou preso, hein? Como é que é? É Bully 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 Vou colocar uma ideia Você ia contar uma história E aí a gente cortou Aquele cara começou a falar Começou a cantar Nem lembra mais, né? Fala aí a história, Marlon Fala aí A história da música Vocês não contaram A música do Caramujão Como é que foi? Como é que surgiu? Ah, eu estava cantando o rap ali da Ciclone Como surgiu, né, Marcelo? De Ciclone De bordado Ah, eu cantei aqui no baile do Caramujo aqui Alguns baile Fazendo minhas trajetórias aí Bom pra caramba, né? Apareceu Bom, então vamos contar a história verdadeira Apareceu um tal de marmo na minha vida Feto boa, maluco Vamos contar a história verdadeira Jesus Luiz Fernando quer ouvir lá Astronauta de mármore Já cantei agora Eu tenho aqui o Brebeck aqui, ó Você tem que conseguir tirar aqui, ó Eu canto aqui Luiz Fernando, você canta só com a perna Isso aí Então, enfim É... Então o rap do Caramujo foi assim Eu cantava com um colega que se chamava Carlinhos Era MC Carlinhos Nós cantávamos aqui no Caramujo É... E eu já tinha visto o Marcelo aqui também Fazendo show, né? E... O Marquinhos, que era o irmão O irmão do Caveirão, né? Falecido Era muito amigo do Leleco O Leleco era meu amigo e tal Então, Caveirão sem parceiro E eu sem parceiro também A gente começou a cantar junto Eu roubei o rap do Caramujo de Marlo Fala logo Não, aí Ele sai por aí falando que ele fez a rap do Caramujo Eu roubei o seu rap Eu roubei o rap dele Eu roubei o rap do Caramujo Pronto, falei Seu ladrão tá preso, hein? Manda eu me prender aqui, quero ver Você não roubou não, rapaz Você não roubou não Você pediu para as caras Pediu Enfim, enfim Marcelo, ele continuou cantando O que na verdade, antigamente Desculpa até de cortar É bom até frisar isso para a galera Que antigamente os MCs cantavam músicas Né? E sempre eram regravações De música A maioria Era em cima de alguma música De gravada Steve B Miami Trinere Né? Vamos supor Essa música aqui, ó Qual? E olhamos nessa igual Com fé, meus amigos Vamos juntos cantar Vem pra cidade É rap da Cidade Alta Em cima do Trinere, né? Então teve outros também Não dá pra falar de carrinho de mim, por favor Não tô achando graça nenhuma Por carrinho de mim Ele quer tentar Você quer o banco, Marlo? Não, tô bem assim Não, não Vai doer, rapaz Eu te conheço, Marlo Eu te amo, cara Tá bom, Marcelo Eu te amo Não, deixa que ele é elétrico, né? Eu acho que ele tem que tomar Ele tá tomando Rivotril Você toma Rivotril, não toma, Marcelo? Tomava Tomava Rivotril, né? Parei Tomava e o efeito tá até hoje, filho Duvido Em gotas? Depois do caldo Passou tudo Eu acho que ele deu uma melhorada Porque ele não envelhece, né, cara? Olha lá Não envelhece, cara Olha lá Não envelhece, mano Acho que o Marcelo tá 48, cara Passou formal nessa parada aí Formatei tudo Que era ruim aqui fora Galera Acesse o site da rádio www.radiobatida.com Você que tá aí nessa live aí Pode chegar e compartilhar, né? Tem mais alô aí? Tem mais alô? Tá bom Mais um alô aqui Luiz Fernando falou assim, ó Top E pediu o astronauta de mármore Já foi, né? Deixa eu ver aqui Mais quem? Pouca a legião urbana Só um pedacinho Legião urbana Olha só Todos os dias quando acordo Vai pra lá, Marlon Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Se prepara, né? Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Pode ir Lembra e esqueço como foi o dia Jive, jive Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado Dá não, dá não Peraí Peraí, peraí Vou botar uma aqui Fica aí E quando acontece Isso acontece Caramba, né? Você lança um repertório E de repente Você quer inventar Isso foi até bom Eu vou lembrar agora Foi até bom, Marcelo Acontecer isso Porque Isso já aconteceu alguma vez Tipo assim Um show que vocês foram fazer E vocês já levaram Não, vamos cantar Três músicas E de repente Vocês tentaram Fazer assim Dá uma inovada Então melhorar Aí Aí dá uma coisa errada Como é que é isso, né? Da minha parte Da minha parte Assim Eu fiquei pouco tempo Assim Saindo pra cantar Entendeu? Marcelo continuou cantando Marcelo não parou Certo Ele continua nesse mundo aí De De MC Marcelo montou um grupo Raiz do Funk E vem tentando até resgatar Esses MCs da antiga também Que ficaram pra trás Legal, cara E isso tá acontecendo comigo Eu tô começando A participar de novo De algumas coisas com eles A gente vai estar lá no Mauá No dia 5, né? Dia 5 Só pra galera entender Isso aqui é um pouco de brincadeira A gente tá brincando aqui Mas o trabalho é muito sério É quando o Marcelo Ele faz os shows dele É uma coisa muito séria Sai tudo direitinho Aqui a gente tá parando música Eu não lembro Porque isso aqui é pra gente Brincar mesmo Brincar, resgatar E puxar na cabeça Na memória Mas o negócio é sério A galera gosta disso O negócio é sério É bem ensaiadinho Fica tudo legal Então salta o Jav aí Vamos lá então Vamos cantar MPB MPB? Lulu Santo Vamos lá então Marlo, me larga Marlo, me larga Amidinho Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Nas circunstâncias Você não leva pra casa E só faz o que quer Eu sou o que Marlo? Eu sou teu homem Marlo é minha mulher Fala a verdade Marlo Fala a verdade E a gente vive junto E a gente se dá bem Como é que é tudo um cara desse Não desejamos mal A quase ninguém Marlo, vamos à luta E a gente vai a luta E conhece a dor Consideramos just o que? Toda forma de amor Vamos lá Marlo Vamos lá Marlo Quero ver o pá Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro Que hipocrisia Que existe no rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Refleta de toda satisfação E se tem direito Do firmamento ao chão E hoje Hoje o tempo voa Amor Escorre aonde? Escorre pelas mãos Vamos lá galera Mesmo sentir, sentir Diga lá Não há tempo Quem volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Não há tempo Quem volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Marlo Que tipo Pô Pô, que canto pô Parabéns aí O sucesso total Rapaz, eu não aguento isso não Aqui ó Gente, olha só Comandante Federado CMB Federado É comandante né CMB Federado que eu conheço Ah, ele é aqui Federado é Federado Ele falou assim Tamo junto irmão Parabéns pela programação Aí ó Mentira Abraço amigo Marlon e Marcelo da Ciclone E a rainha Jessica Valeu E Ronaldo Vamos lá Hashtag Rádio Batida.com Compartilha esse vídeo aí Pra poder com certeza ter visualizações O último foi mais de 3.500 visualizações Não é isso? Titi Gevo Então faz isso galera Compartilha aí Rádio Batida.com Marlon Tá com compromisso Ó a minha saideira Tem os meus trabalhos Meus trabalhos Trabalhos sérios Quando eu entro no show Isso aí Vou terminar com ela Vai terminar? Vou Então galera É o seguinte Rádio Batida.com E o Cavaquinho Vai tentar? Cavaquinho não tá É, tem que ter um cabo Aquilo toda da parafernália E a gente tá sem Mas a gente vai tentar né Não Veja bem Só uma palinha pra saber Quem é o dono do Do Cavaco Deixa eu falar É, antigamente Eu e Marlon né Tivemos uma ideia Marlon teve a ideia De lançar o cara O Cavaquinho Aí chamou o amigo Marcelo DJ Marcelo da Las Vegas E teve a ideia Vamos lançar Trabalho aqui Aí gravaram Como é que foi Marlon? Dá um papo reto Então a montagem do Cavaquinho Virou Pagofunk Que deu o nome ao ritmo Pagofunk E tocava Por todo o estado do Rio de Janeiro Mas como não tinha voz Né A galera não sabe Quem fez realmente essa música O Malboro tocava No Planeta Xuxa e tal E apareceu um monte de dono Pra isso aí Mas quem fez realmente Foi O MC Marlon do Caramujo Quem gravou? Foi eu DJ Marcelo Cheta Chetcheta Marcelo da Chetcheta Será que vai dar aqui Ronaldo? Não vai dar Vem neném Vem neném Samba rainha Samba rainha Eu serei Serei Você era minha Marlon Tem filme que parar ao vivo Vocês estão vendo como ele é maluco? Marcelo é doido, cara Pode isso Corta o microfone É bom né Corta ele Mas é bom né Depois eu vou marcar contigo Corta ele Galera Isso aqui tá ao vivo Mas depois a gente vai Corta ele Tira ele daqui Mas cara É tão empolgante Tira ele daqui Não tem como ficar parado não É muito Vai Galera E como eu falei antes A gente tá aqui brincando Mas o trabalho é muito sério Marcelo é um cara que tá muito tempo Aí na pista Correndo atrás Falou de puto? Não Ah tá A pista é puto Estão vendo como não dá pra falar sério com ele Então Ronaldo Agradeço a você mais uma vez Por nos dar esse espaço aí Claro Tá bom? Você que tá também na pista aí Falando pra caramba Outro puto Pra quem não sabe O Ronaldo já tocou Tudo mundo é puto Vamos lá Furacão 2000 Na Estúdio Rap O Ronaldo já tocou Alô Rony Rap Tocou na Las Vegas também? Las Vegas Fiquei aqui três anos na Las Vegas Na Figueira Tocou naquela Explosão Betinho Sanguibão Vai falando Vai falando Explosão Betinho Sanguibão E também lá na Dallas Dudas 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 não Dudas eu fiz umas participações né Tipo assim Faltava DJ Ô Ronaldo Dá pra tocar lá Dá Estilos Estilos Verinha 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 cara Que saudade de Verinha Se alguém tiver a notícia da Verinha aí na internet Ó Beijão pro DJ Ronaldo aqui do Caramonte Verinha Gente boa demais Pô que legal cara Gente Estilos Era uma equipe que Né Quem tocou nela também O Zé Maria Lá da Atupi Ele é operador da Atupi Que foi até demitido agora Nessa leva aí Zé Maria DJ da Estilo Foi o primeiro DJ da Estilo É Estilos Explosão nuclear Explosão Do Betinho Bom gente O Ronaldo Ronaldo tá aqui Hoje eu posso falar o seguinte Desculpa te interromper Hoje eu posso falar que eu conheço o Rio de Janeiro Por causa da desequipição Né Acho que tem muito esse lance né Verdade Não conhece em favela nenhuma A gente ia lá mesmo Metia a cara né Não tinha problema Não tinha caô É favela de terceiro comando Na época Era de comando Comando vermelho Era de ar Foi sem querer Entendeu Fizendo o pé dele aqui sem querer Ele tá olhando pra minha cara Fala o mesmo E é isso aí Olha só Marlon Eu vou terminar aqui Mas eu quero você do meu lado Marcelo Tu não vai embora não cara Não faz isso comigo não Pelo amor de Deus Ao vivaço Pelo amor de Deus Marlon não me abandone Aí www.radiobatida.com É um ao vivaço Uma hora direto Sem sair de cima Sou Marlon Sem sair de cima Marlon Ai meu Deus do céu Programação maravilhosa Obrigado a todos Que estão aí na live E o pessoal tá chegando Tá fazendo aí Tá a música pra Marlon Esse é o encontro desses dois A música pra Marlon aqui Ah Que saudade de você Pagode Só pra você Pra você tocar Você acha que eu vou dar confiança Pra Marcelo tocar Pelo amor de Deus Vamos lá vamos Pessoal tô indo Não fica aí vou terminar Não dá mais não Eu vou terminar agora Então termina vai Fica aqui do meu lado Esse live aí Vou encerrar também Esse live daqui a pouco Tá bom galera Vamos lá Vamos terminar aí Obrigado aí Zeca Alô Zeca Obrigado aí Zeca falou que tem uma coisa Maneira ali No estúdio ali No camarim pra vocês Depois a gente vê isso aí Tá ao vivo Bora É tá vamos lá Fala aí fala aí Pode começar Vai Começar o show pra terminar Pra terminar aí A galera que tá aí no live Um abraço a todos vocês Compartilha essa live aí Pra gente bater um papo maneiro Pra ser mais visualizações Que a outra 3 mil visualizações Vamos bater 8 mil visualizações Isso aí Valeu Um abraço aí pra vocês Hashtag Radiobatida.com 975-045-582 Contatos Marcelo De novo De novo Marlos Seu telefone pra contato 0-0-0-0-0-0-0 975-045-582 Fala comigo Liga pra Ronaldo também Que ele me leva É eu levo Fala de novo seu telefone 975-045-582 Ele vai como meu DJ Vambora É vamos lá Senhora Membo Vou te mixe Senhora Membo Senhora Membo I'll be happy today Tchau Why We now I wanna tell you When you've been happy I'll be Tchau Tchau Daqui a pouco Eu dou tchau Actually we're not playing Because here tonight Let me sit here So we'll Aplode for you Oh free Oh nebo no flow Era o ali Assim que o Acne flow All night Tchê Fley Explode DJ Vamos lá Demorou 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 Eu quero ver Você que é choque Demorou 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 Eu sou feliz 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 Pra que brigar Obrigado Eu sou de paz Quero cantar Dançar Alô galera Ai como é bom Poder cantar De todo coração Um novo ritmo É Vamos dançar Dançar é bom Basta vocês tentar Eu quero ver Você que é choque Assim dizer Demorou 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 Eu sou feliz Feliz Pra que brigar Eu sou de paz Quero dançar Cantar Olha só que legal Olha só que maneiro Dizem que os playboy Anda assim o ano inteiro Mas olha só que legal Olha só que maneiro A rádio batida A rádio batida toca bem o ano inteiro De que? De ciclone De bordado De Nike ou de Nauro Ou de chinelo Tensado De ciclone De ciclone De ciclone De bordado De Nike ou de Nauro Ou de chinelo De ciclone De ciclone De ciclone De ciclone De bordado De Nike ou de Nauro Ou de chinelo Pare de brigar Pense por favor Pois a vida é tão bonita Temos que nos dar valor Vamos lá Vamos minha gente Embalar nesta canção Com fazenda e chumbada E no meio do salão Amarro Mas hoje estou aqui presente Com muita satisfação Pra curtir meu novo rap Junto como galerão Quero ver toda essa massa Agitando de montão E fazendo amizade Dentro e fora do salão E eu peço a vocês Que tenham compreensão De fazer do baile funk O salão de diversão Vamos parar com essa onda De bater, tomar porrada Vamos parar com esse vício E só dar soco na cara Hoje eu canto este rap É pra todo mundo ouvir Eu sou o irmão do Marquinho E não vou mais repetir Pois se liga na mensagem Agora eu vou falar Bota na tua mente Pra sempre ela ficar marlô Pare de brigar Pense por favor Pois a vida é tão bonita Temos que nos dar valor Vamos lá Vamos minha gente Embalar nesta canção Com fazenda e chumbada E no meio do salão OČ 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 A Força Olê, força tabajara, aloqueiro zenê Nós somos amigos de fé até morrer Olê, força tabajara, aloqueiro zenê Nós somos amigos de fé até morrer O amigo é uma pessoa muito interessante Para nós o amigo, ele é muito importante O verdadeiro amigo é um tesouro de valor Pois transmite alegria, harmonia, paz e amor Nos momentos bons, o amigo está presente Nas horas difíceis, ele nunca está ausente Caminha lado a lado, te tratando como irmão Quando você o magoa, ele aceita seu perdão Jamais não diz mentira, sempre a verdade Não pede nada em troca da nossa amizade Eu sei quem são os meus, você sabe os que são seus O amigo mais amigo é quem? É claro que é Deus Ô, 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 ê, vamos lá Olê, ê, força tabajara, aloqueiro zenê Nós somos amigos de fé até morrer Valeu! Parabéns aí, rapaziada Vou encerrar aqui a live Um abraço para todos vocês Obrigado aí pelo carinho Cachorrão presente Amanhã estaremos presente Luciano da Silva Ali não tem ninguém pra mandar alô Tem sim, tem lá Tem um fonte lá Um abraço aí Cachorrão, amanhã na Bom Fim De 5 do maior de São Gonçalo É isso aí galera Ferrando aqui Fechando tudo Ferrando com a concorrência Um abraço a todos vocês Estão ligados aí na radiobatida.com